Fiz a transição no meu cavalo, antes eu montava com embocadura, agora eu tô montando sem embocadura Tô trabalhando nele direitinho e tô ensinando pra ele tudo com muita calma e paciência E hoje eu vou tá saindo no meu cavalo depois de um tempo sem montar nele sem embocadura Eu tinha colocado a embocadura nele de novo por estar enfrentando algumas dificuldades Mas Deus enviou pra mim pessoas maravilhosas que tão me ajudando muito e eu não tô tendo mais os problemas que eu tinha antes Depois que eu comecei a aprender de verdade, estudar mais, ter mais conhecimento Tudo ficou mais fácil, eu consigo me entender muito melhor com o Aquiles e ele me entende muito melhor E isso é tudo questão de você conseguir entender o seu cavalo e passar direitinho aquilo que você quer pra ele Tudo que era uma dificuldade pra mim antes, parada, diversas outras coisas, agora eu tô muito mais fácil, eu tô conseguindo fazer tudo tranquilamente A gente nunca deve achar que a gente sabe demais e que a gente já tentou de tudo Porque sempre tem uma forma diferente que a gente pode tentar e a gente consegue dar certo se a gente tiver força de vontade Não hesite em buscar ajuda, não hesite em procurar conhecimento, porque conhecimento nunca é demais Sempre procure um auxílio pra aquela coisa que você tá fazendo E principalmente tenha muita fé em Deus porque ele pode te ajudar em qualquer coisa Nunca se esqueça que pra Deus nada é impossível E eu tô super feliz com a minha evolução com o Aquiles e eu vou compartilhar isso com vocês daqui pra frente E eu quero motivar cada vez mais pessoas e inspirar pessoas nessa área da montaria Beatles E eu quero que independente de qualquer coisa vocês saibam, pode ser difícil, mas não é impossível Fui!